Olá pessoas, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal Aventuras da Magrela. Eu me chamo Kézia e estou aqui hoje na saga da montagem aqui da minha escrivaninha. Ainda não terminei. É mais difícil do que eu imaginei. Olha, já terminei as gavetas, a parte de colocar também as gavetas e terminei também o outro lado, que é o do armário. Porém, ele ficou com uma diferença na abertura ali da porta. Não sei como que eu vou mudar isso. Vou ter que pedir ajuda pro meu pai pra ele tentar acertar. Senão vai ficar assim mesmo, com um buraco ali no meio. É o que temos pra hoje, né? Se não ficar legal, vai continuar com aquele buraco, se eu não conseguir consertar. As gavetas até o momento estão todas direitinho no lugar. Vou colocar agora todas elas, né? Que eu já tinha colocado duas. Vou colocar pra ver se elas vão encaixar certinho ali e se não vai ficar um espaço muito grande, né? Eu acho que não. Essa parte, pelo menos, eu fiz direito. Tchau! Segue aí, continue assistindo. Bom, olhando assim, olha. Os espaços não estão iguais. Mas, é o que temos. Não ficou perfeito. Eu segui os furinhos que já veio instalado, né? Que já veio marcando o espaço. Mas eu não sei se na hora de colocar o parafuso, né? Porque o parafuso, se você não souber rodar ele, ele tende, né? Tem a tendência de começar a rodar pro lugar errado e forçar um pouco, né? Pro lugar que não era pra ir. Às vezes foi isso, né? Mas, ó. Tem uns buracos tortos ali. Mais buraco de um lado, mais buraco do outro. Um lado com mais, um lado com menos. Embaixo aqui, ó. Não ficou com espacinho nenhum. Ficou grudado na parte de baixo, ó. Podia ser assim, vai ficar tudo igual. Né? Um pouquinho pra cima. Mas, foi o buraquinho que veio. Eu coloquei a carretilhazinha. É isto. E agora, esta daqui. Como vocês podem ver, também, alguma coisa saiu errada. Ela está com um dedo de abertura aqui, entre as portas. Eu coloquei as dobradiças certinho nos buraquinhos que vieram. Coloquei aqui, ó. Neste lado também. Tudo direitinho. De acordo com o buraquinho que eu já venho marcando. Mas, na hora de fechar, ó. Na hora que fecha, o buraco está grande aqui, ó. Não sei o que farei. Dá pra passar um dedo. Vai ficar assim até eu conseguir achar um jeito de consertar. A parte de baixo aqui, do fundo, também ficou torta. Essa madeira aqui está empenada. E aí, está com o buraco também embaixo, ó. Que ela está empenadinha. Mas, tá bom. Vou deixar assim, né? Ó, buraco embaixo e buraco no meio. Agora, vou terminar de montar o restante aqui, aqui no meio, pra juntar as duas partes. O outro tampão e as partes que ligam os dois lados da escrivaninha. É isto. Ó, que beleza, que beleza. Estou colocando o tampo aqui em cima, né? A parte da mesa. E eis que não apertei o pauzinho direito. E vazou em cima da minha mesa nova. Quebrou. Vou ter que fazer um remendo. Vou colocar esses negocinho aqui. Com cola pra ver se fica menos pior, ó. Que maneiro. Ai, que coisa horrorosa. Não me contratem pra montar móveis. Gente, estão muito orgulhosas de mim. Tá meio torto. Mas eu que fiz. Ainda falta colocar aqui essa parte lá no canto pra sustentar a quina, né? Pra sustentar o canto ali. Que eu ainda não juntei todas as duas partes. Mas eu estou orgulhosa mesmo assim. Porque foi o que fiz. Então tá bom. Ó, o buraco aqui no meio eu ainda não resolvi. Dá pra enfiar um dedo. Mas eu já olhei a dobradiça. E eu não consegui resolver o problema aqui. Por que que tem esse buraco tão grande. Olá, pessoas. Continuando aqui o móvel. Ó, a minha escrivaninha. Eu tive que pedir ajuda. É o meu senhor pai. As gavetas eu montei. Tudo certinho. A porta ele consertou o buracão. Que era só regular o parafuso ali dentro, gente. Que eu não sabia. Esse parafuso aqui primeiro a gente regula pra poder a porta mexer e tirar aqui, ó. Aí dividiu o buraco pra cá. Buraco pra cá. E buraco ali. Aí não ficou o buracão todo no canto só. No meio, né? No caso. E aí ele terminou o canto lá, que foi mais difícil. A parte de baixo do móvel. E estamos terminando a montagem da minha escrivaninha. Uhul! Consegui terminar meu cantinho. Você vai buscar? Cadê aquela televisão grande aqui pra ir também? E aí E aí